Abertura Abertura Łydeczką Martyna, łydeczką Nie chcę to bacikiem Łopatkę, bo delikatnie Nie szarp się na tej wozy, bo on tu już chce Iść, a ty go przytrzymujesz Popuść tę wozę jeszcze I łydeczką Agora vamos lá. Você tem que você chegar em plástico, você tem que sair em plástico. Depois você tem que sair em plástico. Mãe, todos nós estamos aqui! Todos nós estamos aqui! Muito obrigado!